Vou dar uma limpadinha, tá? Bastante puizinho aqui. Vou começar a cortar, tá? Se doer, tu me avisa que eu paro, tá? Vou dar um cliquezinho aqui, bem devagarinho, tá? Vou cortando e olhando, tá? Não vou cortar de uma vez, senão pode cortar a tua pele, tá? Tá bem molinha a tua unha. Geralmente não é, mas... Tá bem molinha. Um papelzinho. E faz esse estrago todo, misericórdia. Uhum. Aí. Eu cortei, tá? Agora eu vou soltando ela, bem devagarinho. O buracão que tem lá dentro. Tá grudadinho na pele, tá vendo? Pronto, sai. Pronto. Olhou, hein? Olha o tamanho da ponta aqui, ó. Viu? Uhum. Dói um pouquinho. Tá doloridinho, né? Mas também tá bem machucado ali, tá? Pronto. Já tirei a mão, né? Tá olhando o rapaz de baixo ou esse, hein, o que tava machucando ali? É aquela ponta que tinha ali, tinha um triangulozinho ali do lado. Aquele triangulozinho tava ali dentro, furando teu dedo. Vou cauterizar agora, tá? Vai dar uma marquidinha. Tá. Pra fechar, pra não ficar entrando micro-organismo ali, tá? Ok. Como tu sofreu, né? Sofri demais. Como essa malvada, né? Deu nem tempo, né? Deu nem tempo, cara. Eu tava aqui segurando aqui. O rapaz do meu eu vou falar nada. Esse aqui vai arder um pouquinho, tá? Tá. Ele dá uma queimadinha. Ó, vai ficar bem branquinho aqui, tá vendo? Arde, né? Vai passar, tá? Ficam uns dois minutinhos ardendo, tá bom? Ó, que branquinho. Tá vendo? Esse lado te incomoda? Só vou checar aqui se saiu tudo, tá? Uhum. Uhum. Não ficou nenhuma pontinha. Retinho, ó. Tá vendo? Uhum. Fazendo laser. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Obrigado.